Estamos na 19ª Festa da Banana Estamos com o vocalista de vilões de forró Meu amigo Luan Douglas Isso aqui eu já conheço esse rapaz Já tem um projetozinho Luan, boa noite Pra nós é um prazer ter você de novo no nosso site Hoje, Luan diferente Como é que você está se sentindo hoje, Luan? Com esse projeto, com essa tua carreira de vilões Vamos falar logo de vilões Depois vai falar outras coisas Primeiramente, boa noite a todos A equipe maluca, estamos juntos A equipe que eu sempre considero Sempre está comigo E todos os projetos vêm dando certo Graças a Deus, depois do The Voice Brasil Novamente As coisas estão fluindo muito bem Graças à equipe maluca também Que está junto comigo A equipe maluca é o seguinte Luan, a gente somos amigos há muito tempo E a gente está aqui pra promover teu trabalho Inclusive esse agora Do The Voice, que você está lá A gente vai fazer de tudo Pra que você passe E você continue Porque você tem talento Tem futuro Você é da nossa terra Você é nordestino Feito eu E disse aquela ditada Que a gente tem que procurar Buscar E valorizar o que é nosso Então eu estou valorizando o que é meu Você é nosso Você é a gente A gente conhece você já há bastante tempo E vejo hoje em você um futuro brilhante pela frente Pela tua carreira Luan, como é que está te sentindo hoje Depois do The Voice pela segunda vez? Cara Eu lembro da primeira entrevista que eu dei a você E o que eu falei na primeira entrevista Pra hoje nada mudou É uma experiência incrível Experiência única E agora você voltar pra casa com a sensação de liberdade Tipo, as quatro cadenas viraram Ou tem coisa melhor Eu tive a experiência Eu estava assistindo no dia Porque com outra gente tem um amigo A gente vai torcer por quê? Quando você gosta de um time O que é que você faz? A gente torce por ele Com certeza Então você é meu amigo Claro que eu estou torcendo por você Estou torcendo por Pernambuco Estou torcendo Pela pessoa que eu conheço Do qual já faço parte da tua vida Com certeza Porque você vai Parte da nossa Não torce por seu trabalho Então Luan Qual é a diferença hoje De você estar lá no The Voice Como é que você se sente Você está ali Você vem a lugar estranho E você não está com o apoio Que você tem aqui no meio dos amigos Como é que você se sente? Cara Estar perto de todos aqueles Astros nacionais Significa muito pra mim Porque Além de tudo A pessoa hoje Que está no meu time Junto comigo O meu técnico O Michel Teló É uma honra Estar junto com ele Um mestre nacional Que chegou a estourar Fundialmente E graças a Deus Eu estou tendo a honra De aprender muito com ele Apoio Luan Olha O que eu tenho que ter pra você É o seguinte Que Deus ilumine você Espero que você passe E mesmo se você não passar Mas você tem uma convicção De um dever E uma tarefa cumprida O importante não é vencer É competir Competir Então Pisar no chão Deixar Deus fazer a obra dele Então eu não tenho mais palavras Sucesso pra você Futebol Falou Tamo junto Futebol 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 Futebol